Música Vamos lá, vamos ver se dá tudo certinho agora Salve, salve galera Estamos voltando agora na segunda parte do nosso vídeo Vocês já podem ver de cara Eu não conheço o nome desse desenvolvedor Que fez esse trabalho com esse Mortal Kombat Que é uma versão remake Remasterizada Não é oficial pela própria Midway, que agora é a NetherRealms Na estúdio E vocês podem ver pelos detalhes Dá pra ver que, quanto com os personagens Antigos, uma versão refeita Em HD, que ficou por sinal muito bonita Peço desculpa se de repente Não bater algumas informações antifélicas Visíveis no vídeo Por causa da resolução desse Mortal Kombat Tem algumas peculiaridades que não batem Com o meu monitor Aí a imagem pode ficar meio difícil de se observar Bem, vamos lá Para não perder mais tempo Vocês podem ver aqui na tela de início Que nós temos Os bests estão disponíveis O Gory, o Shang Tsung, cada um de um lado da tela Tem os clássicos O Johnny Cage, o Keanu, o Sub-Zero, o Scorpion, a Sonya, o Rayleigh e o Liu Kang E tem mais adição aqui, não dá pra ver direito pra mim Mas esse desenvolvedor ele colocou O Air Mac, o Rain, o Noob, o Smoke e o outro ninja Não tô conseguindo ver, mas acredito que deve ser o Camaleon Então vamos que vamos Ele agora tava jogando ele É um jogo muito legal Ele é versão Full HD E ele traz os personagens que são da série Ultimate Mortal Kombat 3 Ele traz o mundo Cybolt O Smoke e o Mano E o Air Mac Vamos lá Vamos que vamos O desenho é super bonito Pode ver, ele passou pelo Reptile Que nessa versão ele tá acessível Mas no original ele é um personagem secreto O primeiro da Dá até um detalhe Aqui nessa Nessa versão Nós temos combos O analógico não funciona Vou ter que jogar pelo direcional 3D Tem um detalhe, vamos lá Vamos ver se eu Você não Aí Não sei se vocês podem observar Que o jogo tá bem mais rápido Ele é bem mais rápido Ele é dinâmico Ele não é tão devagar Como o Mortal Kombat 1 original Esse aqui é o cenário Onde você Você enfrenta o Reptile No MK1 O meu cérebro tá achando Que eu tô naquele mesmo lá ainda agora Esse aqui nós temos combos As finalizações são diferentes Então aqui o desenvolvedor O desenvolvedor fez a adição de combos Igual as versões posteriores ao MK3 Aliás o MK2 Os combos foram adicionados A partir do MK3 Você já tem as sequências Os combos Até então no MK2 Era apenas Golpes comuns Aí pra manter a tradição O famoso Fatality de decapitação Do Sob Zero No MK1 Vamos lá Aqui pelo que eu percebi Não tem os testes Se tem eu não percebi Acho que eu tava jogando ainda agora Mas Opa, falhou Gente, o cenário do fundo ficou na coisa muito bacana Foi caprichado aqui a parte de produção de arte 3D A lua lá ao fundo Se vocês conseguiram observar No cenário da ponte também tá presente Tem algumas partes quadrilhadas Porque não tem como evitar essa parte No caso até as pessoas personagens Dá pra ver Porque eles foram aproveitados do MK1 Que não tinha resolução HD Aí Dá pra ver um pouquinho de quadrilhada Mas Ainda assim, gente É um trabalho muito bacana Opa O Dorotinho tá enchendo o saco Opa Mas é que não percebi Que dá pra correr Uhul, chocante Gelo infinito E A construção desse cenário ficou Um espetáculo, gente Eu simplesmente amei Esse Guru Layers Que eles fizeram com 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 essa construção HD Gente, antes de qualquer coisa Se vocês estiverem pensando Em pegar um Ubisoft Nessa versão Se vocês baixarem Essa versão Eu conheci ele como Mortal Kombat HD Aí eu não sei se Exatamente assim Que você pode baixar Você encontra pra 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 baixar Eu faço sim Na internet No Google Ou então Geralmente Eu procuro Os Moogues Quando eu Tô com dificuldade De achar No site do Ruivo Blog do Ruivo Pra Muguem Gente, ele tem uma infinidade Enorme De Muguens pra baixar Os que eu já andei fazendo Live Desculpa Live Era um vídeo Gravado com O Blue Costa Eu baixei dali Tem live Tem Desculpa Tem Vamos lá Vamos ver se Ficou o O Brutal Errei Não sei se eu consigo lembrar Como é Que É Jogar com o Swab Zero É a mesma coisa Que jogar com o Swab Zero Clássico Do MK Ultimate Opa Então Todos os Mugens Mugens que eu já joguei Que eu tenho arquivado No meu computador Todos que vocês podem imaginar É Por exemplo Marvel vs Capcom Nós temos uma versão A gente chegou a fazer Uma live com ele Marvel Universe Tem uns jogos muito bacanas Que estão na plataforma Mugens Então Lá no site do Blog do Ruivo Você consegue encontrar Tá Tem The King of Fighters Tem Street Fighter Tem Inclusive Tem o último O primeiro vídeo que eu fiz Pelo Street Fighter Clássico HD Eu encontrei lá Vale a pena conferir O Street Fighter Em formato HD The New Challenger E Fora os outros Por exemplo Eu não me lembro Ter encontrado lá Mas também deve ter Os que o Kardec E o Speed Jogam lá Da versão mais solano Tem lá Acertei Brutal Interessante que não aparece a palavra Mas o narrador fala ao fundo O Smoke O personagem que era amigo do Sub-Zero No clã Lin Kuei E pela história Quando o Lin Kuei resolveu Escravizar os seus Os seus membros E transformá-los em máquinas Autômatas Sem Sem alma E sem personalidade O Sub-Zero E o Smoke Foram Foram Contra E simplesmente Eles fugiram Só Mais um detalhe Não é esse Sub-Zero Esse aqui é o Piham Esse é o Irmão mais velho Do Sub-Zero Da Da 3 Da 2 Que tem uma cicatriz no rosto Esse sim E esse Smoke Se fogem Do clã Lin Kuei E o O Smoke Ele acaba Capturado E transformado No Robotic Smoke Esse Sub-Zero Pra quem não sabe Tem vídeos muito bacanas Falando Que esse é o Sub-Zero Original Esse foi aquele Que enfrentou O Shinnok No jogo Solo Dele E Conseguiu pegar De volta O amuleto Do Shinnok E Deu-se início A série Mortal Kombat Que seria Pela cronologia Seria o primeiro Mortal Kombat Da série Vamos ver como é Que é Ah, peraí Consegui Franship Não queria dar focado Porque os dois eram amigos Então Pela cronologia O primeiro Mortal Kombat Foi esse Que eu joguei Anteriormente A esse Mugen E esse Sub-Zero Ele acaba morto Olha só O Noob Saibot Olha que contradição Que esse Sub-Zero Que eu estou usando É justamente Esse que se torna O Noob Saibot O Noob Saibot Ele é justamente O Sub-Zero Da 1 Que quando foi morto Pelo Scorpio Ele foi pro inferno Ele foi pro Ars Ou O Largo Scorpio Conhecido como Scorpion Liars Aí lá A alma dele Acaba corrompida Pelo Konchi E ele volta Se tornando Como O Noob Saibot Um guerreiro Totalmente Sem 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 emoções Humanas E escravo Das vontades Do Konchi E o que acontece O outro Sub-Zero O outro Sub-Zero Que é o da 2 Que tem a cicatriz Ele é o irmão Mais novo Desse Sub-Zero Aqui Opa Só pra essa linha Tá como eu tava falando Desde o comecinho Que eu não finalizei Se você estiver Pensando em pegar Esse Sub-Zero Esse Noob Saibot Perdão Achando que ele Aquele mega Mega Personagem apelão Esqueça Ele não é tão bom Como Nas outras versões Acho que Pra equilibrar O desenvolvedor Ele pegou E tirou O ataque da sombra Que neutraliza O ataque A defesa O teleporte Tá mantido Mas o O agarrão Pode ver Que ele não Conseguiu Até agora Me dar Um Ele não conseguiu Me dar Nenhum agarrão Do teleporte E também Não conseguiu Ele não conseguiu Ele não efetua A sombra Eu acho que Ele não tem Esse ataque Também Ou seja Ele ficou Um personagem Muito mais Enfraquecido Do que ele Costumava ser Os outros Mortal Kombat O que de certo Modo Ajuda Porque Infelizmente É uma coisa Que até o Speed Estava falando Nos vídeos dele Nos Torneios Particulares De Mortal Kombat O Noob Saibot É um personagem Proibido Não pode pegar ele Ele é banido De Mortal Kombat Justamente porque Ele é um personagem Muito Como é que eu posso dizer Ele tem um desequilíbrio Muito grande Em relação Os outros Personagens Caramba A Sonya Resolveu Vim com nível De apagação Máximo Agora Caramba A Sonya Tá Tá No veneno Comigo Dos grandes Aqui não tem Break Passou lotada Tia Acho que Ela me venceu Trai alguém Trai alguém Agora que tava quase na final Quando eu tava jogando Só pra testar O jogo Pra ver como ia se comportar Eu fui até Tranquilo Até O Noob Saibot Ficou na Caramba A Sonya Tá embaçada Meu Segura essa Ai Vacilei Sub-Zero Não consegue lançar O Gino no ar Caramba Ai Falou meu combo A lista de comandos Desse Sub-Zero É a mesma Do Sub-Zero Da Ultimate Ou Desculpa É Do Ultimate Mortal Kombat 3 Ou Do Mortal Kombat Sub-Zero Me corri que aqui Os mugens que eles fazem Deixa Ó Loco Deixa a gente Muito mal acostumado A querer dar Breaker Eu não Eu não Costumo Nossa Ela me pegou Sem defesa Trai alguém Rapaz A Sonya Tá com raiva De mim Venha Opa Falhou de novo O joystick Tá deixando A desejar Ela tá Contra Tá Muito fácil Tá Tá De brincadeira Ah Falhou De novo Tio Ela defendeu Eu achei Que ela tinha sido Congelada Opa Opa Rapaz A Sonya Tá no veneno Comigo Dos grandes Caralho Caralho Eu acho que a mais apelona que eu peguei até agora foi ela Perdi de novo Fatality Acho que o primeiro fatality que eu tô tomando desde que eu comecei a efetuar o jogo Por causa da ponte lá É normal Se você toma um danxo Caramba meu Que a Sonya acordou de TPM hoje Rapaz A Sonya não tá deixando fazer nada A Sonya tá brava Rapaz, ela aí me deu um golpezinho de besta de nada. Agora você perdeu. A ignorância que perda, meu Deus. Caramba, a gente fica com o cérebro acostumado a aplicar Break na CPU. Acabou. Acabou. O que você tá com essa mulher? Rapaz, que ela tá brava. Agora que os combos todos entram certinho. Aí. Nossa, se a Sonya tá assim, não quero ver o que vem pra frente. Ai. E falhou. Opa. Minha filha, não começa não. Eita bixiga, que combo bem servido. Rapaz, a mulher tá com raiva. Tá. Deixa eu dar uma olhada na lista de comandos aqui. Eita. Eita. Eita por cima. Eita. 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 Para correr o Mercy porque a tela não mostrou nada pra mim. Ixi, Rept. Esse aqui também é outro aqui. Vou falar a minha verdade. Opa. Ainda agora, gente. Vamos ver se o Reptão com uma certa facilidade, mano. Olha aí que a Sonya... Ouuu. Eu não sei o que andou acontecendo com a dona Sonya, mas ela tá trava. Eita, vai. Ui. Aí. Gente, a Sonya agora, pongo, olha sinceramente, ela veio decidida, falou assim. Não vai passar daqui. Agora, pode ver que o Reptão já foi um pouco mais fácil de vencer, mas... O reto é que vocês podem observar, ele tá com o mesmo design do MK1 original, onde ele é secreto, tá igualzinho, igualzinho, não é que a diferença é que o nome dele tá certo, coisa que não acontece não. Opa! O garotão resolveu botar as unhas de fora também. Pô, tava defendendo. Opa, peguei. Vamos, vamos aos... Pô, já agora não tem dupla aqui. Eita! Eita, eita, eita! Opa, uma coisa que eu percebi que tá mais equilibrado pro lado dos personagens do normal. O Goro no normal já teria zerado minha energia com esses ataques que ele deu. Opa! Ai! Eita, gancho bem servido. Ah, vacilei. Vixe, não tô conseguindo acertar os blocos certinho. Opa! Vamos ver se o esquema MK1 não funciona... Não, não funciona não. Original. Vamos voltar às... Opa! Errei! Errei! Caramba, ele... 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 Ele consegue injetar um combo, um gancho, como se fosse um... Um personagem normal. Ele não tem esse golpe. Opa! Oi! Vai se... Ai 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 ai... Rapaz! Não ia soltar, mas ele tem finish. Pô meu Ele tem finish pra ele, tem... Dá pra aplicar, ou... Receber fatality dele, ou aplicar nele. Pô Ixi, rapaz Nossa, que voo foi esse? Rapaz Até agora a pouco Tava fácil o primeiro round Agora ele resolveu Eu falo, não Já que você vai me dar Doi de cabeça Daqui você não passa Au Ai Ui Caramba Mostrei que o Taco Raiva Tá vendo? Agora eu dei dois Falores Victor No original dele, né? Mostrei que o Taco Raiva Pior que eu não estou conseguindo encaixar meus combos nele Conseguindo agora, mas O 500 golpe meu dele Olha lá Se eu conseguir acertar o combo de 5 nele Oi Oi Ixi Ixi Oh meu Deus do céu Caramba Caramba, eu não vou ver com a missão realmente de me parar Errei, estava longe Magia dupla Magia dupla Magia dupla, nunca vi Fatality Mostrei que o Taco Raiva Mostrei que o Taco Raiva está com sangue no olho Caramba, ele está com uns ótimos anti-aéreo Olha Olha Ou ele dá esse peão Ou então ele dá um gancho Rapaz do céu Agora eu estou sentindo o drama Agora eu estou sentindo o drama que o Speed sofre quando empaca no mestre Isso porque é o duro, não é nem o Motaro O Motaro, pelo amor de Deus O Motaro O Ed Bond e o Tobias falaram A gente vai inventar um monstro que vai drenar ficha, cérebro, horas de gamers para conseguir passar dele Aquele ali é um que não facilita Opa Falhou Ai Defendeu Ai, ai Olha, eu mostrei como ele está com as atuações Não Rapaz Olha, o tempo do round estava quase 10 segundos Ela está 60 segundos Sai daqui Caramba, ele toma só o primeiro ataque e o resto ele defende Aí não Ai Aí não, né Rapaz, rapaz É sério isso? Ai Rapaz, o Goro tem dois fatalities Tô dando risada, mas a fatality torceu o pescoço dele Olha Rapaz Mas O monstro está terrível, meu Só para vocês terem uma ideia, eu estou jogando no médio 5 Ai Mano do céu, não lembrava do Goro ser tão difícil nessa versão não Eu já fiz sinando ela, mas eu não me recordo se foi com o Solve Zero ou com o Noob Saibot, por ele ser rápido Olha Vou tomar Flores 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 Victory Fatality de Lampa Nossa Gente, eu estou quase jogando o controle Essa foi humilhante Não só o monstro me aplicou o Flores Victory como me deu uma Ballet ainda Tipo, você não passa de um bebê pra mim É sério isso? É sério isso? Não sei se você tem uma ideia O que está me matando de raiva é que no segundo toque o controle falha Pô, está sério isso, Arnaldo Pode ir, Arnaldo Vai Vai, pode ver Ele defende simplesmente todos os meus ataques E meu Slide não funciona contra ele Ah, filhão, mas você cai Rapaz do céu O Goro ligou o modo Extrame Battle Uh, finalmente conseguiu acertar os fogos todos Rapaz, você sabe Você não duvida se ele consegue virar essa partida? Esse golpezinho no chão dele é pra lascar com a gente Olha, esse decabimento é um negócio desse? Não Eu não vou mentir, tem um encaixe Foi bem feito ali Oh, de novo? Ah, não, não acredito nisso Ah, olha onde ele rouba Alamotaro, meu É o terceiro É o terceiro fator que eu vejo dele, meu Ele está muito apelão Mesmo de se defendendo as magias dele Ele não tem jeito Eu só dou um negócio aqui Se for o que eu estou pensando Não funciona Pegou Aí, consegui Não entenda Aí, agora ele vem com esse Rapaz, ele faz como a Cepelo trabalha bem, meu Quando a questão é Está ganhando Ou está perdendo Aí começa a atingir hits Que arrancou muito mais energia do convencional Ah, não acredito nisso Defendeu Gente, vamos parar com brincadeira Como é que ele consegue acertar Oi? Um combo Vamos tentar jogar com um pouco mais de cuidado agora Porque realmente ele não está facilitando Olha Então, o detalhe que Gente, onde que o pancaro no chão Deixa eu chatear É que ele simplesmente No meio do combo Ele simplesmente Defende Ele toma dois ou três No máximo dois hits Do ataque mais forte meu Que é esse combo aqui E depois ele defende Aí fica impossível Você duelar com ele Na base do combo Aí, no primeiro ataque Ele é descongelado Ele defende os outros Aí você me pergunta Por que você está insistindo É porque Tem que partir com o V-Tank mais forte Para cima dele Opa Vai ficar só nisso agora? Nossa, e fatality Só não pego outro personagem Porque sinceramente Se curso de zero Está desse jeito Ele não vai me Me deixar Ter vida fácil Com o outro Eu podia tentar pegar O Noob Sabade Que eu já ganhei dele Mas não Não é legal Oh, milagre Conseguiu Deixar um combo entrar Opa O outro combo De cinco hits E encaixado Só tirou 17% De energia dele Segura é essa Agora ele vai vir Que vem Babando Para cima de mim Sai de perto Gente, eu fico possesso Porque ele Ele com esse golpe giratório Ele tira praticamente tudo Desde Golpes aéres Como Aí Nossa Não vai recusar no canto Impressionante Como bater ele Com o golpe fácil Interessante Que ele tem Filho em chão Contra a gente Mas contra ele Nada Bem Agora vamos enfrentar Nosso Bom e velho Velhinho Eu diria O Pernalonga O que que é velhinho É sério É bem Ela motaro mesmo É bem Ela Mortal Kombat Você se mata Para vencer Por exemplo O lazarento Do motaro O Shao Kahn Não dá ali Não dá ali Para o Gastro Aqui Pelo visto Vai ser do mesmo jeito Humm Ah Ele lavou agora aqui Ah, droga, eu perdi por pouco, mas particularmente falando, olha o tanto que ele me ganhou, bem diferente do capacho dele, porque olha. Então, venha. Então, detalhe, ele corre aqui também, coisa que no MK1 ele não faz por causa que ele for tua. Achei que eu estou desconfiado que você não vai se separar pra mim não. Tome. O Goro deu bem mais trabalho. Opa, o que ele virou? Uhuhuhu! Falei cedo demais, porque ele tá muito esse da hora. Ai, 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 ai. É, tá vendo? Quem canta vitórias do tempo? Ô, louco! O que ele some agora é invisível? Eu acho que ele tem brutal, acho que ele vai ver que é um fatality. Fiz pouco o caso do tiozinho da... É, vai pensando. Só que particularmente falando eu acho que... Opa, o meu botão está no fundo. Ele tá dando bem menos trabalho do que o Lazareto do Goro. É, ele aceita combo mais fácil do que o Goro, meu. Ele não... Aqui não tem break pra facilitar a vida pro lado da CPU também. Que nem que muitas vezes a gente confunde. Opa! Quem ele virou? Opa! Quem ele virou? Transforma o Scorpion aí de novo. Ah, fala sério. Esquemia MK1. Uh, Sonyia não. Sonyi emmaçado. Shenzhou. Sua hora chegou. É engrandecível, ele foi pro Bela-Léu. Vamos ver agora o que acontece depois da boa e velha final. Aqui nós temos os criadores verdadeiros do MK original, logicamente quem fez esse MK ele colocou os créditos para o jogo original, porque não foi produzido por um desenvolvedor posterior. Aqui nós temos os personagens verdadeiros do primeiro MK original. Game over. Gente, então a gente vai ficando por aqui, tá bom? Espero ter feito um videozinho legal, apesar de ter tomado uma surra bem grande nesse MK aqui no outro, foi mais um vacilo meu, agora esse aqui. A CPU resolvi pegar para Cristo, então fiquem a vontade para comentar, deixe seu comentário, seu like, seu compartilhamento, peça algum tipo de vídeo, se você falar, olha, tem tal jogo aí, eu procuro na minha biblioteca e vejo se eu tiver esse jogo, eu faço um vídeo gravado e a gente vai estar estudando para ver em quanto breve a gente vai estar fazendo uma nova live. O Blue Costa vai estar voltando logo comigo, ele está aqui comigo, mas ele está no quarto dele fazendo lição, então quanto antes a gente vai se juntar de novo para estar fazendo mais um videozinho e divulgando mais vídeo em dupla aqui em dueto com o nosso canal, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço e espero estar de vocês para o próximo vídeo, tá ok? Um forte abraço e fiquem com Deus.